O 16º Bloque da Cal chega numa versão especial para debater o segundo jogo da final do Campeonato Turco Feminino, temporada 22-23. Estou nessa com os amigos Bruno Souza e Gurja. Nessa terça-feira, senhores, Sexta Sivaz e Fenerbahçe voltaram à quadra e novamente o time de Macris e Ana Cristina saiu o vencedor. Desta vez, 3x7x2, abrindo 2x0 nos playoffs e ficando pertinho do título. Quando o saque entra, esse time do Fener fica quase imbatível, seu Bruno? Ah, fica, Daniel. Um abraço a você, abração, Gurja. E olha que o Terzic ainda reclamou, né? O bicho ainda reclamou ali no final, deu ali uma indiretinha na Macris, né, que cometeu seis erros no fundamento. Agora, no cômputo geral, 15x4 em aces para o Fener, né, sendo cinco dela, né, Arina Fedorovtseva, outros três da Aninha. Pode ficar frustrado com o número de erros, mas é uma proposta de jogo também. Quando o saque entra, fica difícil para qualquer equipe do mundo enfrentar esse Fenerbahçe, né. Daqui a pouquinho o Gurja vai passar aí as estatísticas de recepção da Xassibás, que foi o tempo inteiro pressionado, a Maia teve que correr um bocado, né. A gente fala primeiro do serviço, mas se olhar também para os bloqueios, goleada, 12x6. Claro, né, tudo começa com o saque forçado, bola empinada e aí você tem um bloqueio melhor posicionado. E destaco também, não só esse 12x6 nos bloqueios, mas como o bloqueio do Fener tocou, né, como amorteceu, como gerou contra-ataque, enfim, um trabalho muito bem feito, né, uma jogadora que a gente fala pouco, mas que tem cumprido seu papel, a risca é a Kalat, a central, tem sido muito regular nessa série decisiva do Campeonato Turco. E por falar em jogadora decisiva, como não citar a Melissa Vargas, né, 28 pontos e um aproveitamento de 56% no ataque. Acho que eu peguei esse trecho aqui num tweet do Gurja durante a transmissão, durante o jogo. Uma Boscovite só não faz verão, né, Gurja? Tá difícil para ela carregar o time nas costas, né? Com certeza, Adélio. Um abração a você, Bruno, tamo junto. É isso, uma Boscovite sozinha, ela pode até fazer chover, mas não tá fazendo mais verão, pelo menos na Turquia. A Sérvia foi, sim, a maior pontuadora do duelo, foram 27 acertos e também a atleta mais positiva do Exácio Basse. Foram 16 nessa relação entre pontos feitos e pontos cedidos. Só que o piano tá pesado, rapaziada, e o papagaio vai abrir o bico. A segunda atleta a mais pontuar foi a russa Voronkova, com 13 acertos. O problema é que a mana cedeu 14 em erros, encerrando a peleja negativa em um ponto. Então quem mais contribuiu efetivamente aí para ajudar a Bosco foi a central Jack Kisal, que contribuiu com 7 pontos positivos nessa relação. Foram 8 pontos, cedendo apenas um. Um foi um erro de saque, se não me engano. E por falar em saque, né, meu? Com o fundamento adversário fazendo estrago, a linha receptiva do Exácio Basse foi catastrófica. O percentual coletivo de recepção das comandadas do Acbas foi de 29% de positividade e ínfimos 18% de perfeição. Aí não tem pra onde correr, né, rapaziada? Dá-lhe tijolo pra Bosco, que foi acionado em 51 oportunidades e derrubou 26 bolas, pouco mais de 50% de aproveitamento. Olha, rapaziada, eu acho que se a Valesca Popozuda fosse amiga da Bosco, ela diria gelinho no ombro pro desfalque passar longe. Gostaria de ver a estatística de quanto correu a Maia no jogo de ontem, porque, olha, foi pra tudo contra ela tentar salvar a bola. E, assim, só pra completar tudo o que vocês falaram aí, Hande Baladine, um ponto. Acho que ajuda a entender como a Bosco tá sozinha, por enquanto, nessa série, na tela aí, programação das finais pra vocês, como já falamos na última semana. Dia sim, dia não, tem jogo na Turquia pra esse campeonato acabar. Se chegar a cinco jogos, só na segunda-feira, mas logo, logo a gente já pode estar falando aqui de título pro Fener. Vou aqui pegar a bola de cristal de vocês aqui, começo com o Bruno, fatura liquidada nessa série. Bruno, você vê ainda a chance de três vitórias seguidas do time do Akbass, que iniciou essa série em víquido no campeonato e agora já emendou duas derrotas seguidas. É, tá com cara de que vai perudiar, né? Tá com cara de que vai perudiar, mas eu não descarto, não. Eu ainda acho que o Exacibasi tá vivo. A minha torcida, claro, é pro título do Fener, até por motivos de Macri, Zaninha. Motivos de Terzic, não, mas eu gostaria de ver o Fenerbahçe campeão, mas eu ainda não descarto esse Exacibasi. Acho que a série não vai terminar 3x0, não. A minha torcida é pra que termine, mas acho que racionalmente não vai terminar, não. Você colocou um dinheiro lá pra acabar em 3x0, Guzman? Não. Botei, não. Eu compactuo com a leitura do Bruno. Se for pela razão aí, fica complicado. Eu acho que a Boscovich sozinha já ficou mais do que claro que se ela for só Boscovinte e não vai dar, ela vai ter que ser Boscovinte e poucos. três vitórias seguidas contra esse Fener, que tem um sistema de jogo já muito bem declarado, muito bem dividido entre as atacantes de extremidade, o saque destruindo as linhas receptivas. Seria bom se fosse um 3x0 pro Fener, porque aí teria um tempinho maior de descanso pra Macri, um tempinho maior de descanso pra Aninha, mas eu acho que não acaba 3x0, não. Eu tenho essa expectativa aí de que Boscovich, se tiver companhia, trará mais um calor ainda nessa série e a gente vai aparecer aqui mais vezes pra dar a letra. É isso. Já que vocês não acham que vai acabar, eu acho que já vai acabar. É ponto final. A gente fica livre dessa confusão logo, logo. Já na disputa pelo bronze, o Vakif Bank venceu o THY de novo, 3x7x1 e garantiu um lugar na próxima Champions. Mais do que medalha de bronze no campeonato público que tava valendo nessa série, era uma vaga no torneio europeu. Podemos falar que deu a lógica, né, Bruno? Ah, sim, deu a lógica, Daniel. Vakif garantido na próxima edição da Champions, 14x6 em bloqueios, 6x1 em aces. São alguns dos números que ajudam a explicar essa vitória. Mais uma, né, sobre o THY. Individualmente, 17 pontos da Egonu com 80% de aproveitamento no ataque, rodando 16 das 20 bolas que recebeu. A Gabi veio logo atrás, 16 acertos, pontuou em todos os fundamentos, um ex, 3 pontinhos de bloqueio. Além de 48% de recepções, excelente, como a gente costuma brincar, né? Vakif, mais uma vez, ligou o modo apelão, né, com o desempenho dessas duas jogadoras. Não posso deixar também de falar delas. Era Gunes, 14 pontos, hein? 4 deles no bloqueio, 60% de aproveitamento no ataque, rodando 9 em 15. Se no primeiro jogo a Ortman decepcionou, nessa segunda partida que ele ficou devendo pelo THY foi a Kingdom, com apenas 6 pontos e 25% de aproveitamento no ataque. É, Igor, o que veio do banco. E desde que começou o jogo com o Acá do Tasso, depois um segundo set ali, bem mais ou menos, ele não quis, não quis brincar. Guja, antes do jogo, o THY apresentou oficialmente o Zé Roberto Guimarães como seu treinador, temporada 23-24, tudo bonitinho lá, o pessoal montando aviãozinho. E o dirigente máximo da empresa lá falou simplesmente isso, o desejo é transformar o nosso time no número 1 da Europa. Pouca pressão para o Zé Roberto logo na apresentação, né, amigo? Olha, antes de mais nada, a cutis do Zé Zito estava até com melhor aparência do que sempre, né? Chegou feliz demais lá na Turquia, tem acompanhado os jogos. Agora, a missão é duríssima, já chegar com esse peso de transformar a equipe como referência na Europa, já não vai ser de fato concreto, porque não disputará a Champions League. Então, para ser o principal time da Europa, teria que ganhar a Champions League e como não vai disputá-la, vai ter que ser um prêmio de consolação, né? Vai ter que ser um prêmio hipotético se ele conseguir. Agora, a vida é dura, ele está se armando bem, ele está montando um time bem interessante e é o Zé, né, rapaziada? O Zé sempre tem um plano. É isso, só imaginando um time aqui, Macris, Van Rieck, Ossoy, Julia Bergman, Ackman, Diana, já dá para brincar com a galera aí, né? Dá para fazer, dá para entrar nessa brincadeira, tuco, que já é semifinalista nessa temporada, na próxima vai tentar morder ali os outros três que estão, há um bom tempo, um patamar acima de todos os outros. Senhores, encerramos essa nossa edição especial aqui de quarta-feira do nosso Bloco da Cal e voltaremos em algum dia quando essa série, a série vai avançar. Se acabar logo, a gente já volta, se não acabar, a gente volta também e vai avisando vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, para você ser avisado pelo YouTube que tem vídeo novo, vai lá, se inscreve, aciona o sininho. Na última live de segunda-feira, falei que a gente ia chegar aos 18 mil. Já passamos dos 18 mil, não chegamos durante a live, mas nos dias seguintes a gente já passou dessa meta, rumo aos 20 e a gente conta sempre com a colaboração de vocês. Senhores, obrigado mais uma vez e bom restante de semana. Abraço. Valeu, Daniel. Abração, abraço, Gourge. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Fortalece aí, senta o dedo no like, ventila o nosso trabalho aí, Bloco TACAL, edição especial, chegando aí no meio da semana e logo menos a gente está de volta para trazer toda a letra dessa final turca. Forte abraço, meus compadres. Olá, Nós vamos lá. Tchau. O que é isso?